O canal é patrocinado pela loja LAPLUG STORE Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Que a saga de nerd é que esse cara é bravo, ele é engraçado, é uma lagueta apimentada Uma batalha veio com fogo no rabo, isso que é cada dia não aguenta Na base mal não cabe, você não representa, você quer pagar de bravo Ou seu vacilão bate de frente comigo, tua cara terminou no chão Olha como está derrida e verdadeira, sabe que comigo eu te deixei bem na batida É porque sabe que ele veio com fogo no rabo, astro na pista e pa um carro de corrida Ele é carro de corrida, se achapava brincando de rachios Isso vem o seu, sabe que isso é troco, dentro de frente, no mano e longe eu me destaco É porque pra mim deu seu nome, disse que é novato, e hoje o outro joga sabe que você vai virar meu fato Direito de resposta em cima lagueta, 45 segundos Pode ser um tag de nerd Vem, 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 vem Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, com a mão pressa no tempo Vão, 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 vão Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Pai, eu acho que tu veio do supermercado, olhando sua orelha tá parecendo um encarte Você falou de fogo no rabo, de tanto fogo que cê tem no rabo, dá perigo é charidade Pô, cê não vai, vai, cê tá vendo que você não vê bola Porque o vest é bonito, tu parece um galo branco da Angola Falei de Pokémon, tu quer pegar na Pokébola Pô, cê é de meu terceiro, acho que você é um boneco lá de Minecraft Pô, cê sabe, eu faço na rima, tu parece até com o anjo que tomou surra de margarina Penso pra caramba mais branco que eu, você se fudeu e eu te expulso Eu sou maguinho, mas olhando suas canelinhas, isso aí é pato a tiro, parece até gostubo da armão Pai, Malagueta rimando agora, você já vai, puta que pariu, eu sou cruel Orelha só tá parecendo até com uma pilha do Nacel Direito de ataque, MC Malagueta, mais 45, solta Tiaguinho Vem de novo, vem de novo, vem de novo Vão, 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 vão Aí, 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 aí Sabe que na rima, mano, você é traco e nunca se destaca Tu é um animal que não é, não quis botar na arca Cê vê como sua cara é de nóia, depois que ele te deu uma bota, você veio suplando de boia Aí, não é possível, deve que isso acontecesse, mano de pistola e agora você se virou Aí, cê sabe que não existe, agora eu entendo o atrão E acha até que Deus não existe Olhando pra sua cara também, tu é muito greio Meu mano, você sabe que nem a hora do recreio Cê sabe que tu toma o pau Tu é tão rico, papeta, no que no inferno acho que tu é imortal Eu vou te vir no céu, geral te recusou Você é feio demais, você é feio no amor Você é feio no ódio, tranquilo meu irmão Você é feio parado, feio contradição Você é feio rimando, você é feio dormindo Você é feio olhando, é feio aplaudindo Você é feio parado, é feio correndo Você é feio de qualquer jeito, mete o pé, você é feio Direito de resposta de senhor 45 segundos Que que vocês querem ver? SANTE! SANTE! Vem geral, vem geral, vamos embora sempre Vão,ão,ão,ão,ão,ão! Mas isso é roda cultural, batalha do clã do que vocês querem ver? SANTE! Isso é roda cultural porra, batalha do clã do que vocês querem ver? SANTE! Ah, ele chegou e falou de arca de Noé Só que sabe que na paz e hoje eu tô na pé Comer pareadeira, corrida, ele põe corrida A entrada na barca é garantida Porra, só me ensina a venta Mano, olha como Olha, você vê o que já foi Fazendo a cara de desentendido Sabe por que é garantido esse animal que entra como um fã Porra, isso que é a queda Meu mano, sabe o que eu Se você se incomoda Olha como eu faço improvisado Não é louco, se fosse louco, pacanejo, tava quebrado Por que sabe que eu encaixo, eu rebaixo Por que sabe que o nível hoje eu não rebaixo Tome olhando, quando você tá chorando Bate de frente na batalha, sabe Você vai me botar apoiando Que fala que você é bravo Olha como sabe que eu traio yoga Desde que você chora, que fala que eu sou feio Mano, olha aqui Eu não tenho de bater ruta, mano Que eu posso cair fora Calmas, 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 calmas Barulho pra terceira, batalha da noite Rapazadinha, na minha esquerda é uma lagueta Na minha direita tá o yoga O barulho que é nessa batalha é preferir o arreio pro estado da MC Malagueta Uou E oga Uou 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 Uou